A CIDADE NO BRASIL Esqueça o presente. Você agora está num outro tempo e num outro lugar no passado. Encontra-se na velha Roma dos Césares, no início do primeiro século da Era Cristã. Colunas enfileiradas rodeiam a praça imensa. Palácios, templos e santuários de impressionante beleza arquitetônica multiplicam-se até onde a sua vista alcança, ornados por flores e chafarizes que só em sonhos se veem. Poetas, músicos, mendigos, mágicos, falsos, messias, charlatães, escribas, ladrões, soldados, comerciantes e famílias com crianças formam a barulhenta multidão. No alto de uma tribuna dourada, Augusto, o imperador, assiste a grande festa popular. Ele é jovem, enérgico e magnânimo, mas também é franzino e doente. Seu longo período como chefe supremo do povo romano traz benefícios notáveis. O grande império repousa numa onda de harmonia depois de guerras tenebrosas. Erguem-se agora monumentos, renovam-se as leis, a educação, a segurança e a justiça. O hino de uma paz duradoura começa em Roma e daí se espalha pelos confins do império, como se levado pelo vento até as anônimas e sofredoras almas das mais remotas províncias. Caio, Júlio, César, Otávio, Augusto se comove. Todos juntam suas vozes, seus sorrisos e seus ombros num cântico de gratidão à paz que ilumina o império. Mas se os historiadores e aquele homem magro, enfermo, curvado ao peso de governar o mundo, pudessem adivinhar, saberiam a razão da alegria do povo. É que o Cristo, nesse instante, se aproxima da terra. Numa vibração profunda de amor e de beleza, o século de Augusto, como se eternizou na história, é também o século do evangelho, o século da boa nova. Agora você deixa assunto a cidade da capital romana e segue sua imaginação até uma das mais distantes províncias do império, a Palestina. Ir hospede o P Sponsistão. Parra do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto